Lançamento feito para o Edinho, posição legal, toque para o meio, GOOOOOOOL! Do Fortaleza Ederson! Contra-ataque em velocidade, bola lançada para o Edinho. Edinho, pode bater de pé direito, bateu! Passa perto do gol, essa bola vai para fora, assustou o João Carlos, que dá uma bronca geral na zaga do CSA. Bateu livre o Edinho, e o João Carlos dá um tapa na bola, manda para o escanteio. Oswaldo manda na área, fácil, mas o rebote com o Edinho escolheu o canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! É do Tricolor Edinho! GOOOOOOOL! Numa bola! Ele recebeu na direita, escolheu o canto, manda para o fundo da rede do Jean! Faz a festa da torcida Tricolor! Aos 3 minutos, na bela jogada do Oswaldo! Falhou a zaga, sobrou para o Edinho na entrada da área, no pé direito a bola vai morrer no fundo da rede do Jean! Edinho abre o placar, 1 para o Fortaleza! Adiantou, sobrou para o Oswaldo dentro da área, vai pintar o gol! Tocou o bacinho do cabezinha, ficou o goleiro! Bateu, a bola vai entrando o Edinho! Olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Fortaleza! GOOOOOOOL! É tri, é tri, é tri! Colou o Edinho do Fortaleza! Chegou em alta velocidade! Brigou para o Bradinho! Sobrou para o Oswaldo! Levantou o Marcinho! Saulo Edinho, manda para o fundo da rede! Faz o primeiro gol, abre o placar! O Fortaleza que é a liderança do grupo A! Edinho baixinho! Um para o Fortaleza! Zero para o ABC! Sobe Ed Carlos! Recuperação do Edinho Paulista! Edinho matou no peito, virou para a esquerda! Passa, vai para fora! Vai para a linha de fundo! Fortaleza chegou de novo ao ataque! O Edinho virou, tocou para fora! Apenas tiro de meta para o time do Vitória! Apenas observou o goleiro João Gabriel! Mais uma trança do Fortaleza! O Santos! Edinho pediu! Na cara do gol, Edinho! Vai bater! Bateu para fora! No contra-ataque rápido! Júnior Santos para o Edinho! Júnior Santos faz, Edinho! O Edinho, dentro da grande área, desperdi sua oportunidade no terceiro gol! E aí ficaram três contra dois! Como bateu mal, Edinho! A bola foi para a linha de fundo! Não pode perder, Graciane! Bateu mal! No dois contra um, Edinho! O Alton Paulista avançou! Vai marcar! Tocou! Tocou! Gol! Gol! Do Fortaleza! E... Edinho! No contra-ataque de velocidade! Marcinho para o Edinho ficou no dois contra um! O Edinho ajeitou, entrou na área! Mandou um bico na bola para o fundo da rede do goleiro João Gabriel! Edinho, baixinho, número 7! Explode! Explode de alegria! Tocida, tricolou a torcida do Leão! Aos 38 minutos, aos 38 minutos, o torcido do tempo! Três para o Fortaleza! Cala tä trib�us! Cala todo o discarduda! Cala todo! Cala todo o tempo!" Cala todo o varié contra o caro de a morte em sujeito! Cala todo o tempo que diminuiuOR Cliffordaorial!